Agora, eu estava vendo uma palestra sua, e o querido Walter, o Walter Disney, fumante, ele criou esse parque, e eu achei interessante a sua colocação, não foi para as crianças, foram para os adultos, e eu te pergunto por quê? Excelente pergunta, né? Década de 40, ele já era famoso, porque Mickey Mouse nasceu em 28, portanto ele não tinha nem experiência em parques. Ele levava Cheryl e Diane para os parques, duas filhas, e ele percebia a seguinte cena, ele sentava num banquinho, comendo amendoim, eu tenho esse nível de detalhe. Certo. As duas filhas num carrossel, no parque que existia na Califórnia, em Griffith Park, e ele começou a observar só criança naquele carrossel. Ele era muito observador, olhou para o lado direito, outros pais e avós sentados, vendo seus filhos e netos brincando. Olhou para o lado esquerdo, para outro banco, pais e avós vendo seus filhos brincarem. Nascia meu amigo Daniel, a cultura dos parques da Disney, para adultos e crianças. Ele falou, eu quero um parque onde eu não posso ser apenas um mero espectador. Eu não quero esses pais e esses avós sentados, eu quero eles juntos com as crianças. Nascia uma imersão, absolutamente fascinante. E é fascinante essa história por quê? Porque muita gente que não sabe dessa história, ainda te dizem, pô, mas a Disney é para criança. Você tem que contar a história, o cara criou exatamente porque não havia isso antes. E os críticos disseram que a Disneylândia seria fechada e esquecida em um ano. Esse era o prognóstico na época. Por quê? Porque diziam, os parques não foram feitos para adultos, Disney, o que você vai fazer um parque para adultos é só para criança. Mas é a experiência, por isso que o pai volta. É, e aí a resposta dele sempre foi o seguinte, que a única diferença entre uma criança e um adulto se chama experiência. Então, a grande sacada dele foi exatamente essa, eu vou fazer um parque para crianças, e para crianças com experiência. E é muito legal, né? O cara está falando de 1930. Se você for em qualquer reunião, tio, que os publicitários aqui da mesa, que gostam de falar follow-up, start-up, eles falam, olha, a gente precisa promover uma experiência. Hoje em dia as pessoas defendem que precisa ter uma experiência. E tio, a experiência vende, né? Não só vende, como é aquela velha história, Zuc, você aprende fazendo. Se você aprende lendo alguma coisa, você aprende, mas você não aprende direito. Quando você aprende passando por alguma situação, de fato você tem uma experiência que você é capaz de repassar aquilo para outra pessoa. E se você tiver uma experiência positiva, você vende automaticamente para outras pessoas. Então, você vai, sei lá, qualquer experiência que a gente tem interessante, você fala, pô, eu tive uma mega experiência legal num restaurante. Sei lá, comi com os olhos vendados, alguma coisa diferente. E as pessoas acabam comentando. Porque no final da vida, tudo é história, né? E as experiências são a cereja do bolo.